Conselhos do meu Padim. Em cada sala, um altar. Em cada quintal, uma oficina. Viver com fé é importante para trazer serenidade e confiança em dias cada vez melhores. E o trabalho concretiza a capacidade que Deus fornece para que o ser humano busque o seu próprio sustento e o daqueles que dele dependem. A união de fé e trabalho permite que as pessoas modifiquem a própria vida e o ambiente. Assim, prosperem. Pense sobre isso. Pense sobre isso.